Olá pessoal aqui quem falou Rodrigo e vamos para Atlético Paranaense e Belgar é a quinta rodada da Copa Sul-Americana 2021 é o Atlético querendo encaminhar sua classificação às oitavas de final jogo difícil jogo complicado confronto direto e vamos com a equipe do Atlético que é o segundo colocado do grupo D com 9 pontos e vem de vitória 1 a 0 contra o Metropolitano fora de casa encarando a equipe do Melgar que vem de derrota 2 a 1 para o Alcas o Melgar é o líder do grupo com 9 pontos tem um gol a mais de salto por isso a liderança momentaneamente e o Atlético já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para que os vídeos da Copa Sul-Americana melhor continuem filmes fortes por aqui também os jogos do Atlético que terá aí no Campeonato Brasileiro Copa do Brasil e muito mais e vem trabalhando a equipe do Atlético Eric vem aqui pela direita segura vem na movimentação Canezinho colocou para Abner olha o perigo pressiona em cima a equipe do Atlético Melgar tenta sair jogando Fiebra Capaloredo vem procurando espaço a equipe do Melgar Melgar que acabou sendo surpreendido na última rodada né uma derrota que poucos esperavam acabou perdendo para a equipe do Alcas que já estava eliminada naquele momento na competição vamos ver essa descida Nicão escapou bem jogada de linha de fundo para fazer o primeiro gol ninguém chegou fechando sobrou voltou Léo Cittadini espalva o goleirão é pressão do Atlético o tapa na meia batida de primeira golaço gol no Atlético para fazer o primeiro da partida foi na blitz foi na pressão aí a batida o goleirão salvou bola sobrou ali para o vitinho ele devolveu na meia e aí o Léo Cittadini pegou muito bem na bola para fazer o primeiro da partida para colocar o puleco na frente é o Atlético em busca da classificação às oitavas de final em busca do bicampeonato da Copa Sul-Americana e é isso aí pessoal e agora aqui no canal Rodrigo Reino 18 você tem Atlético 1 Melgar 0? é o Melgar tem que ficar ligado o Atlético vai partir para cima intercepta bem para aqui a marcação vem trabalhando a equipe brasileira Nicão dominou segurou tentou devolver ali atrás para o Eric trabalhando aqui pela direita é o Cittadini canezinho abriu na esquerda para a Abner vem avançando bem a equipe do Atlético tentou o tapa na meia essa bola toca ali na marcação sobra lá atrás história o goleirão tentando aquela ligação direta sobrou voltou o Pedro Henrique está com ela toca para a Léo Cittadini vem na movimentação belo tapa para a Eric vem avançando a equipe no Atlético tem Kaiser pedindo pela meia ele dominou segurou girou tocou a batida para o gol para fora ficou fechando muito bem para ali o Vitinho é o Atlético que na última rodada recebe a equipe do Alcas o Alcas já está eliminado galera porque se o Alcas venceu o Metropolitano vai a 6 pontos vamos supor que esse jogo empate os dois times vão a 10 então mesmo se o Alcas venceu os 3 últimos jogos não tem mais chances matematicamente de buscar a classificação isso é bom para a equipe do Atlético e parte para cima Nicão dominou segurou outra marcação em cima ajeitou o Léo Cittadini já deixou um pediu falta e é falta para a equipe do Atlético vem Nicão na cobrança pode ser um grande lance quem sabe para fazer o segundo na partida Nicão bateu para o gol golaço no Atlético na fazer o segundo e encaminhar a classificação as oitavas da Copa Sul-Americana uma cobrança perfeita com toda a categoria de Nicão busca goleirão foi no ângulo mas a festa da equipe do Atlético aí a zaga chegou a pular mas não conseguiu evitar o gol e agora aqui no canal Rodrigo Reino 18 você tem Atlético 2 meu gar zero é o Atlético fazendo muito bem seu papel no primeiro tempo fazendo um ótimo resultado e abrindo até uma folga para não correr nenhum susto nenhum risco como eu disse o Atlético vencendo o meu gar vai ter que torcer para o Alcas surpreendeu o Atlético aqui na Arena da Baixada e vencer a equipe do Metropolitano Richard tocou vem avançando belo tapa Kaiser abre na esquerda para a Abner vem avançando bem a equipe do Atlético pode ser um grande lance olha o tapa na frente vai pressionar estoura por ali o goleirão de qualquer jeito chega na dividida volta por aqui vem trabalhando a equipe do meu gar o tapa na meia chegou dividindo aí acabou a arbitragem acaba marcando um impedimento Pedro Henrique sai jogando com o Nicão acaba errando o passe melhor para a equipe do meu gar e final de primeiro tempo é isso galera por enquanto Atlético 2 meu gar zero e é isso galera e o meu gar já saiu jogando vamos lá segundo tempo bola rolando por enquanto o Atlético vai chegando a 12 pontos vai encaminhando bem aí essa classificação chegando a 4 gols de saldo deixando o meu gar com 9 pontos e 1 de saldo por isso que é bom até quem sabe ampliar esse placar vem avançando bem a abertura da esquerda para Vitinho tem Kaiser pedindo ele tentou ali o domínio olha para a cobertura do meu gar mas o Kaiser pressiona vem trabalhando o meu gar chega firme aqui Richard rouba essa bola toca para Nicão Kaiser dominou segurou dividiu tocou para Vitinho arriscou para o gol segura o goleirão história lá para frente Pedro Henrique subiu dividiu essa bola vai sobrar aqui para Renato Kaiser o Atlético tenta ficar com a posse de bola mas naturalmente o meu gar vai acabar arriscando um pouco mais e vem avançando aqui pela direita tentou tapa na meia clareou segurou devolveu tentou a jogada individual está dentro da área pintou cruzamento corta a zaga do Atlético e é escanteio escanteio lá pela esquerda vem Maranon na cobrança olha o perigo percebe também a marcação tenta sair jogando a equipe do Atlético Renato Kaiser ele domina segura espera sair dos companheiros abre para Fernando Canezinho viu Nicão escapando na velocidade pode ser um grande lance parte para cima a equipe do Atlético Nicão levou linha de fundo tentou tapa na meia na hora que ia fazer assistência chegou bem para ali a cobertura vem avançando a equipe do meio lugar jogada lá pela esquerda esse aliciou a marcação do Atlético essa bola vai sair aqui pela linha de fundo mas a arbitragem marca impedimento sai jogando para aqui José Ivaldo toca para Abner vem trabalhando sobrou Vitinho está com ela toca na meia vem avançando bem a equipe vinha né avançando a equipe do Atlético Atlético que vai administrando os 2x0 dá para caber mais dá para melhorar esse saldo de gols lembrando que nas oitavas de final se classifica aí os primeiros colocados de cada grupo são 8 grupos e também vem aí para as oitavas da Copa Sul-Americana os 8 terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores então a Sul-Americana vai ser difícil terá muito time forte nas oitavas de final sobrou pressiona em cima a marcação vem trabalhando a equipe do Melgar procura espaço o Atlético adianta bem a marcação dificultando assim as criações de lances da equipe do Melgar Richard fica com essa sobra toca para Leo Cittadini ele que fez o primeiro gol da partida Kaiser está doidinho para deixar o dele vem trabalhando no campo de ataque tentou o passe para Nicão grande lance Nicão dominou segurou tocou para Eric procura espaço Leo Cittadini clareou tentou sequência intercepta bem para ali a marcação e arbitrage a ponta final é isso aí galera fim de papo por aqui Atlético Paranaense 2 Melgar zero e o Atlético assume a liderança do grupo dele caminha muito bem a sua classificação a próxima fase é isso aí pessoal o Atlético joga na próxima quinta-feira dia 27 de maio contra o Alcas aí com o empate já garante a classificação independente qualquer resultado do Melgar já no campeonato brasileiro como eu comentei com vocês o Atlético estreia em casa contra o América Mineiro no domingo dia 30 de maio às 16 horas fechou? então é isso pessoal um forte abraço a cada um de vocês fique ligado aqui no canal teremos muitos jogos do Atlético durante toda a temporada no Brasileirão também tem Copa do Brasil e muito mais fechou? tamo junto um forte abraço canal o melhor time é o seu interép Hut eu não me nunca هimin lembre no